Foi um sentimento que aos poucos Tomou ponta sem deixar espaço Fiquei completamente louco Completamente apaixonado Aos olhos de quem está de fora Parece coisa de rir no verão Daí o sentimento afloa Imagina que ninguém espera Quando aconteceu o sonho Ninguém como você sabia Que dentro do meu peito Estava um coração que amava E por você sorria Até que você foi embora Deixou de ver o meu caminho Quem sorria agora Chora nessa nossa história Vou entrar sozinho Música 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 Música